A palavra 488 do vocabulário básico do idioma alemão é um substantivo. Trata-se aqui da palavra Que, traduzido ao idioma português, significa a caneta. Então, o plural seria Então, vamos ainda ao nosso exemplo. Agora, eu vou receber abaixo nos comentários os exemplos de vocês. Com muito prazer, eu vou ler cada um deles. A palavra 488 do vocabulário. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí